O primeiro encontro de Solano Lopes com Dom Pedro II, em 1854 e 1855, em um claro gesto de intimidação, o imperador do Brasil despachou a capital do Paraguai, uma missão diplomática com mais de 30 navios de guerra e entre 2 e 3 mil soldados. A expedição tinha por objetivo assegurar a livre navegação no Paraguai, importante meio de comunicação do Rio de Janeiro com a província do Mato Grosso e a definição dos limites territoriais entre as duas nações. Neste mesmo período, Francisco Solano Lopes, filho do então presidente Carlos Antônio Lopes, estava voltando de viagem da Europa no vapor Tacuari e decidiu visitar a capital do Brasil, em dezembro de 1854, com o objetivo de negociar o fim das tensões entre os dois países com o imperador Dom Pedro II. O líder paraguaio foi recebido no Palácio São Cristóvão. O imperador do Brasil conversou com o paraguaio em espanhol e o tranquilizou alegando que a expedição brasileira no Paraguai não tinha fins militares. Diz o imperador do Brasil, não temos uma expedição punitiva em suas terras, apenas uma missão diplomática e de reconhecimento de território de caráter amistoso. Sei que o Senhor e seu sábio Pai compreendem a importância da boa relação entre as nossas nações.